Bom, Bazzi, acho que já tá na hora de você ter carros elétricos. Estou te mandando investimento para fábricas de BYD. Carrinho elétrico? Ai, que delícia. O que diabos está fazendo, China? Ah, investindo. Já não basta a Elon Musk querer proibir esses BYD no meu país. Agora você quer levar esses carros munistas para o Brasil. Rapaz, carro munista do balacobaco mesmo, hein? Se você não quer, meus carros, problema seu, tem quem queira. E eu invisto o quanto eu quiser nas fábricas em base. Ah, é? Pois eu anuncio que eu vou fazer este mesmo investimento no Brasil. Ai, gente, parem, parem de brigar por mim. Não, brincadeira, pode continuar que tá incrível. That's right. Eu vou levar o General Motors para o Brasil. Ah, legal, assim, não querendo desmerecer nada, né? Mas, pô, não é carro elétrico, né? Eu tava finzinho de uns carrinhos mais elétricos, assim, pá. Electric cars? Are you crazy? Acha que eu vou dar esse prejuízo para as grandes empresas de petróleo? Você não tem pena delas? É pra responder? Décadas e décadas roubando... Quer dizer, pegando emprestado o petróleo de outros países para você querer um carro elétrico. Oh, calma, tá bom? Não precisa iniciar uma guerra por conta disso, não. Uou, guerra? Vocês estão falando de guerra? Pois eu também quero entrar. Relaxa, estou disputando com China, mas bem que uma guerra resolveria isto. Uou, pois doitia não fará também a mesma coisa e fará um investimento maior que todos vocês. Mas, gente, mas eu não sou disputado assim desde o Tratado de Tordesilhas. Isso é reinvestimento do carro do povo, das Volkswagen. Só não pergunte o que estavam fazendo entre 1930 e 1945. Só mudando de assunto um pouquinho, você não tá meio lascada não para ficar fazendo esse tanto de investimento? Sei lá, né? Você tá numa recessão econômica, tá rolando uns protestos aí de agricultores no teu país. Ah, relaxa! De protesto de agricultores não está tão ruim em Deutschland. É, tem que ver como está em Frankreich. França, você também? Não quero falar sobre isso. Tá literalmente na chaisa! Chaisa, pra onde eu vou te mandar? Tá mandando tanto dinheiro pro Brasil e pra mim nada. Eu já te mandei quase todos meus panza. Não é culpa minha que você não sabe usar direito. Rapaz, o assunto mudou rápido, hein? Não é culpa minha que agora ninguém mais quer ajudar a Ucraina. Até Estados Unidos resolveu me dar esmola como ajuda. Se quiser eu posso ajudar. Tá a fim de um carrinho da BYD. Eu tô falando sério. Vou mesmo me deixar assim na mão. Ah, estamos fazendo o possível. Mas se não der, não deu. Paciência. Mas e se eu desaparecer? Bom, foi bom em conta do Rol. Bom, foi bom em conta do Rol. Tchau, tchau. Tchau.